Olá pessoal, eu sou o professor Dalmo, estamos mais uma vez para uma aula de Física. O nosso canal é Entendendo Física e hoje o nosso assunto é espelhos esféricos. Dentro daquela playlist que nós falamos no vídeo passado, nós falamos de espelho plano, bem tranquilo, as características das imagens formadas em espelho plano. E hoje nós vamos falar do espelho esférico. Bem, aí você pensa, espelho esférico, de onde vem isso? Bem, obviamente vem de uma esfera, uma esfera, quer ver como essa daqui, tem uma esfera aqui e evidentemente essa aqui é uma esfera que não é de metal. Mas se nós tivéssemos uma esfera metálica ou uma bola pintada com uma tinta metálica como essa daqui, nós temos a esfera de onde vai sair, vai originar o espelho, os espelhos esféricos. Bem, mas como que acontece? Bom, em si mesmo nós já podemos dizer que nós temos um espelho, mas na verdade para formar os dois tipos principais de espelho esférico, nós vamos pegar uma esfera como essa, metálica, ou pintada com a tinta metálica, como aquelas bolinhas que algumas pessoas usam quando querem fazer árvores de Natal, e aí nós vamos fazer um corte nessa esfera. Um corte nessa esfera. Então nós vamos formar uma banda para cá, uma banda para lá, e você vê aí na sua tela a imagem que vai se formar. Nós temos então, fazendo um corte na esfera, surgem então dois pedaços, que são dois espelhos. Quando nós vemos, por exemplo, o primeiro lado, o primeiro pedaço, nós temos essa esfera que foi cortada e formou um tipo essa calota, e se nós pintarmos a parte de fora e deixar a parte de dentro, refletora, refletindo, aí nós temos o primeiro tipo, que é o chamado espelho côncavo. Um espelho côncavo. Ou seja, esse espelho côncavo, a parte externa não reflete, e nós deixamos a parte refletora na parte de dentro, que é o côncavo. O segundo tipo, que sai dessa mesma esfera, é aquele que nós fazemos o contrário. Então nós vamos pintar a parte de dentro, de uma tinta fosca, e deixar a parte refletora ali fora. Esse é o chamado espelho convexo. Então, nós já vemos aqui que de uma esfera qualquer, uma bola metálica, por que metálica? Porque lembra, o espelho é uma superfície polida. É uma superfície polida. Agora, quando a parte, quando essa superfície polida, que está refletindo, é plana, é aquele espelho plano que está lá na playlist que nós falamos no vídeo passado. Hoje, o que nós estamos vendo refletir é a parte curva. Então, pode ser a parte curva assim, ou a parte curva assado. E ele vai receber o nome, que vai ser convexo ou côncavo. Então, nós temos aqui, você viu na tua tela, ou espelho côncavo ou espelho convexo. Ambos são originados de uma esfera, por isso o tema espelhos esféricos. Bem, então nós temos os dois tipos. Você vai ver aqui na tua tela agora, que existem elementos desse espelho esférico côncavo ou convexo, e seja lá qual for um dos dois, nós temos aqui um desenho que é do espelho esférico côncavo, e vai mostrar aí os elementos principais. Quais são? Nós temos ali, o primeiro é esse eixo horizontal, é chamado eixo principal. E a figura do espelho côncavo, que você está vendo aí. Na intersecção do eixo principal com o espelho côncavo, nós temos o vértice do espelho. Esse é um elemento importante, é o vértice do espelho. Depois nós temos o centro do espelho. Lembre-se que nós estamos falando de uma esfera. Então, uma esfera precisa ter o centro, que está lá dentro, a gente não está conseguindo ver ele, e o raio. O raio é aquela distância que vai do centro até qualquer lado aqui, qualquer parte da esfera. Então, ali nós estamos vendo o centro da esfera. Esse centro, a distância do centro até o vértice, é exatamente o raio, que é o raio da esfera. E uma outra característica fundamental, que é muito importante, que caracteriza os espelhos côncavos e converso, é o foco. Então, nós vemos ali, no ponto médio, entre o centro e o vértice, nós vemos ali o foco da esfera. O foco do espelho côncavo ou do espelho converso. A distância, portanto, que vai do vértice até o foco, é o que nós chamamos de distância focal. E aí, você vê aí na tela a relação que diz que o foco é R sobre 2. Ou seja, o foco é o raio dividido por 2, o foco é sempre a metade do tamanho do raio. Isso é algo fundamental, importante, é simples, mas você tem que ir guardando essas ideias. Então, o que nós vimos aqui? De uma esfera, nós fazemos um corte, e daí nós tiramos dois tipos de espelho. O espelho côncavo e o espelho convexo. O côncavo é porque a parte refletora é de dentro. O convexo é porque a parte externa é a refletora. Os elementos, vértice, foco e o centro do espelho côncavo ou do espelho convexo. Agora, a pergunta é a seguinte. Quando nós somos de espelho plano, todo mundo tem um em casa. Pelo menos um. Porque você levanta, você vai lá no banheiro, você escova seu dentinho, penteia o cabelo. Está um espelho plano na sua frente, você está olhando para ele. E nós já vimos como que a imagem é formada. E você deve se lembrar, senão você volta lá na playlist e veja lá o espelho plano para você entender. Mas, e os espelhos esféricos? Será que a gente tem espelhos esféricos? Será que é fácil encontrar? Onde a gente usa? Como a imagem é isso? Nós precisamos saber. Com certeza, você tem muitos espelhos esféricos na sua casa. Com certeza. Você fala, mas será? Dá uma olhada. Eu tenho espelhos esféricos. Eu nunca vi nenhum. Minha mãe nunca me falou. É mesmo? Dá uma olhadinha direitinho. Eu vou te dar um tempo, mas olha, eu vou te dar uma dica. Tem uma aqui, que na verdade são dois. Olha só. Isso aqui. Você tem uma em casa? Deve ter, né? Uma colher? Deve ter mais do que uma. Aqui nós já temos dois espelhos esféricos. Porque, olha, esse lado que está apontando para você é um espelho esférico convexo. Esse outro lado agora é um espelho esférico côncavo. Bom, é claro, ele ainda é bem esférico. Mas, nós poderíamos pegar algo um pouquinho melhor. Como esse aqui, uma concha. Esse aqui também sua mãe tem lá na cozinha. Você já viu várias vezes. Aqui você tem um exemplo de um espelho esférico côncavo. Aqui, um exemplo de um espelho esférico convexo. Se você tiver uma concha lá de prata, bem bonitona, que sua mãe tem, ganhou lá quando ela casou, 40, 20, 30 anos atrás. E você vai lá mexer, você vai ver que ela está lá brilhando, bonitinha. Serve como espelho. Côncavo aqui, convexo aqui. Evidentemente, as imagens vão ter características diferentes. E aí, isso é o que nós vamos ter que saber agora. Então, enquanto isso, se você fala, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Fale o seguinte, dá uma pausinha no vídeo, vai lá, corre na tua cozinha, pega uma colher e dá uma olhada. Você vai encontrar alguma colher como essa aqui. Você vai ver que tem um espelho aqui, tem um espelho aqui também, ok? Deu a pausa, vai lá, vê, mas volta para cá, tá bom? Ok. Você já voltou. E agora, nós vamos ver o seguinte, como que são as imagens formadas pelo espelho esférico côncavo e o espelho esférico convexo? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ver aqui na lousa, na tua tela, o espelho esférico convexo. Bem, o espelho esférico convexo é aquele caso, né? Como se a gente estivesse olhando aqui nas costas da colher, nessa parte de trás da colher. Então, se você fez isso agora há pouco, foi lá e se olhou, se tiver com a colherinha aí, dá uma olhada, né? Você vai ver você lá dentro, né? E se você está vendo você lá dentro, como eu estou me vendo aqui agora, você vai ver algumas características, né? Veja bem, primeiro, eu estou me vendo lá dentro da colher, isso já significa o quê? Veja aí, acompanha aí na tela também, porque se você está se vendo dentro da colher, quer dizer que no espelho esférico convexo a imagem vai ser virtual. Segundo, você está se vendo, como eu estou me vendo, menor do que eu sou de verdade. Bom, então eu já estou vendo que é uma imagem que vai ser virtual, porque está dentro da colher, e ela vai ser menor do que o objeto, do que a pessoa. Está certo? E outra coisa, se você estivesse olhando aí para a colher, como eu estou, eu estou me vendo de cabeça para cima, como eu estou aqui. Olha, então nós já vimos as características de um espelho esférico convexo. Então ela vai ser como? Virtual, vai ser direita e vai ser menor do que o objeto. Então, espelho esférico convexo. Vai ser sempre assim, Dalmo? Sim, vai ser sempre assim. Ah, então isso é fácil de decorar. Espelho esférico convexo, virtual, imagem virtual, é direita e é menor do que o objeto. Sempre. Onde eu encontro o espelho esférico convexo? Bom, tem a colher, que nós acabamos de falar, que eu já mostrei, você já procurou ele na tua cozinha e encontrou. Mas também, você encontra o espelho esférico convexo, por exemplo, às vezes você vai em um supermercado, vai em uma loja, tem aqueles espelhos para vigilância, que alguém fica olhando para ele, ele é convexo. Você vai às vezes em um prédio, tem um elevador e o assessorista fica sentado ali e ele olha para um espelho para ver quem está chegando, é o espelho esférico convexo. Em garagens, muitas vezes tem esse espelho esférico convexo também. Retrovisor de carro, aqueles retrovisores laterais, são convexos também. Por isso você não pode confiar muito na distância que você está vendo ali do carro de trás. Por quê? Veja bem, no espelho esférico convexo, o raio de luz chega, incide na superfície que ela é convexa. Então o raio volta se abrindo. Isso é bom para a gente, por quê? Porque ganha no espaço visual que nós temos aqui, maior do que no espelho plano. O retrovisual aqui de dentro do carro é plano, mas aqueles laterais são convexos. Então a gente ganha no espaço visual aqui, no campo visual, porém a gente perde em algumas características. Por exemplo, a distância do carro de trás para o espelho não é aquela que a gente está imaginando aqui, no espelhinho aqui de dentro do carro, que é plano, aí é assim, a imagem é real. Então o retrovisor do carro é um exemplo disso também. Uma bola como essa que eu mostrei para você é um exemplo de um espelho esférico convexo. Quando a gente se olha aqui, é um inverso lá dentro, menor, direito e virtual. Aquelas bolinhas para enfeites também funcionam da mesma maneira, podem ser um exemplo de espelho esférico convexo. Agora, vamos ver como seria um espelho esférico côncavo, como que é a imagem formada por espelho desse tipo. Então, na tela, nós temos agora o desenho do espelho esférico côncavo. Então, vemos que agora, como no caso da colher, é essa parte aqui, essa parte onde a gente põe o alimento, põe a sopa, enfim, o que tiver para a gente se alimentar. É nessa parte agora que nós estamos vendo. Quando o espelho é dessa forma, bem, aí nós vamos dizer o seguinte, a imagem, se você estivesse olhando aí para a espelha, para a colher, que está funcionando como espelho, você vai ver que se você estivesse próximo dela, para começar essa imagem já está de cabeça para baixo. Então, já mudou a história. Já não é mais uma imagem direita, como era no espelho plano, como era no espelho convexo. É uma imagem invertida, nessa distância que nós estamos vendo aqui. Segunda coisa, essa imagem não está muito nítida. Por quê? Porque essa imagem está projetada, ela está colocada aqui no espaço. Então, não é mais uma imagem virtual, aquela que a gente se vê como se estivesse dentro do espelho, dentro da colher. Ela é uma imagem que está projetada. Então, ela está projetada onde? No ar. Então, ela não está muito nítida por isso. É uma imagem que nós chamamos de real. Então, a imagem real, ela é invertida. Agora, ela pode ser maior, pode ser menor, pode até ser do mesmo tamanho que o objeto. Você fala, puxa, então confundiu agora. Como é que é o negócio? Pode ser qualquer coisa? Não, não é qualquer coisa. Mas, de modo geral, essa imagem vai ser, veja lá na tua tela, ela vai ser uma imagem que é normalmente real, ela é invertida e ela pode ser maior, menor ou igual. Do que depende? Depende da distância que a gente tiver no espelho. Ok? Ah, então tá bom. Tá. Guarda na tua cabeça o seguinte. Imagem real é sempre invertida. Imagem virtual é sempre direita. Lembra? Espelho plano, imagem direita, imagem virtual. Espelho convexo também é direita e é virtual. Agora, nós estamos vendo a imagem no espelho côncavo que ela é real e ela é invertida. Ok? Muito bem. Então, aí você fala, poxa, mas então é sempre assim? Ela é sempre real? Ela é sempre invertida e pode ser maior ou menor ou igual? Não. Tem uma exceçãozinha. Ah, rapaz, tem exceção? Tem. Qual é a exceção? Quando você está, agora dá uma olhadinha aqui na próxima imagem que está na tua tela. Quando o objeto está entre o vértice e o centro do espelho, e o foco, entre o vértice e o foco do espelho côncavo, então você tem uma exceção. Qual é essa exceção? Nesse caso, a imagem será sempre, eu disse sempre, virtual, direita e maior que o objeto. Então, exceção, quando o objeto se encontra entre o foco e o vértice, então, nesse caso, a imagem será sempre virtual, direita e maior que o objeto. Ok? Exemplos do espelho côncavo. Então, de modo geral, nós temos espelhos côncavos usados em telescópio, usados em projetores, usados em refletores. Esse caso da exceção, nós temos, por exemplo, espelhos para maquiagem. Aqueles espelhinhos para maquiagem, que as mocinhas usam por aí, às vezes você vai numa ótica, você vê lá um espelho redondo, assim, em cima da bancada. Um lado é plano, o outro lado ele é côncavo. Porque se você estiver próximo do espelho, tanto o espelho para maquiagem, ele foi feito para ficar próximo da gente. E aquele espelho lá da ótica que você vai visitar, ele é côncavo. Por quê? Você está entre o foco e o vértice. E aí a imagem vai ser maior, vai ser direita e vai ser virtual. O dentista também usa um espelhinho, que é desse tipo, ele é côncavo. Então, por quê? O dentista, o adentista, precisa olhar o dente lá atrás, lá bem atrás. Então, o que ela faz? Coloca o espelhinho. Então, o dente, que é o objeto, vai estar bem próximo do espelho, então ele está entre o foco e o vértice, vai produzir, vai projetar uma imagem virtual, vai formar uma imagem virtual direita e maior. É isso que o dentista quer, ele quer ver o teu dente aumentado, quer para poder examinar direitinho o que está acontecendo. Então, são exemplos de espelhos côncavos que a gente tem. Então, nós vimos na aula de hoje características de espelhos côncavos e converso. Primeiro, nós vimos os elementos do espelho. Vértice, foco e centro. Depois, nós vimos como são as imagens formadas por cada um deles. No espelho esférico convexo, tranquilo. Virtual, direita e menor, sempre. No espelho esférico côncavo, normalmente, ele é... A imagem é invertida, é real e pode ser maior, menor ou igual que o objeto. Mas, tem uma exceção. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, então é virtual, direita e maior. Guarde bem essa exceção na tua cabeça. Por quê? Porque os vestibulares gostam dela. Gostam de saber se o aluno sabe essa exceção, quer saber se ele entendeu direitinho a diferença entre as imagens virtuais, no caso do espelho côncavo e no caso do espelho convexo. Ok? Então, se você me acompanhou até aqui, se você está gostando, não se esqueça. Se ainda não fez, se inscreva aqui no nosso canal. Se você já está inscrito e você que vai se inscrever agora, então dê o seu like, diga o que você gostou, o que está gostando das aulas. Compartilhe com pessoas que você sabe que estão estudando física. Física não é uma matéria muito fácil nas escolas, normalmente, as pessoas têm dificuldade. Compartilhe com eles, para eles poderem estudar aqui com a gente, estudar de graça. Está certo? E não se esqueça de acionar aí o sininho, que é para você ser lembrado dos nossos vídeos, toda vez que tiver vídeo novo no ar. Está ok? Senhores e senhoritas, felicidades! Tchau!